Vissosa, a blusa, estou acostumado lá na minha cidade a passar tanto frio assim. Hoje nós estamos fazendo curso aqui de citricultura de mesa, que é o que? É os tratos culturais aqui para laranja, limão, tangerina e etc. Aqui na Universidade Federal de Vissosa. Então estamos com o professor Matheus, que é lá do Rio Grande do Sul. Vou mostrar para vocês aí algumas dicas que ele deu de adubação. Mostrou para a gente aqui muita coisa aqui nos tratos, como poda de limão, de laranja, etc. Época certa e outras coisinhas mais que a gente não tem o conhecimento assim certo, fica com medo de fazer e até mesmo não sabe, não acha onde tem informação correta. E aqui no curso a gente aprendeu bastante coisa. Então esse é um conteúdo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a passar para vocês. Mas, como eu sempre falo, o meu conhecimento sempre é válido. A gente saiu de longe para vir aqui, quase 400 quilômetros. E está fazendo esses outros cursos. Alguns foi para complementar a grade, para eu poder fazer o máximo de cursos possíveis. Eu estou fazendo 10 cursos, 9 ou 10 se eu não me engano, esse ano. Ano passado eu fiz 13, mas esse ano não pode mais fazer. Limitar a 10. Alguns para complementar e outros que a gente também tem lá no Criatório. Vocês já viram alguns vídeos aí que a gente colocou da plantação que a gente fez lá de limão, plantação de laranja que a gente fez lá. E eu não tenho dado muito cuidado, então esse curso aqui vai dar uma completada no conhecimento que eu já tinha, que era pouco, para a gente poder fazer os tratos lá no Criatório. Que tudo é meio que interligado, né? A gente cria aves, gera o adubo, que é o esterco das aves. Onde eu vou jogar? Pode jogar na horta, pode jogar nos cítricos, nas laranjas, etc. E te retorna com o fruto, né? Novamente. Então é bem bacana isso daí. Um laranjal assim, é bem saboroso. Quando a gente está colhendo ali os frutos, né? Laranja, dá para chupar laranja o ano todo. E eu plantei várias qualidades diferentes, né? Então eu vou deixar o vídeo com vocês aí, para vocês verem uma dicasinha aí sobre adubação. Que é uma coisa bem interessante. Tá joia turma? Valeu e até o próximo vídeo. É uma diversidade que não tem aquele manejo que deveria ter. Então é um pomar que até eu fico um pouco constrangido para ver vocês. Ele poderia estar bem melhor. O que que acontece? A gente olhar aqui vai encontrar um monte de coisa, né? Mas eu queria falar um pouco para vocês primeiro da adubação. Acabou não vindo adubo orgânico. Mas ele também pode ser usado, tá? O que que a gente tem aqui? A gente tem um adubo nitrogenado, uma oréia, só que ela está um pouco úmida. A gente tem um adubo branco, todo mundo já conheceu, né? A gente tem calcário. A gente tem um adubo, aqui eu acredito que é um adubo de potássio. Porque ele está meio... E aqui é um adubo de fósforo, só que está estranho. Imaginem que é. Acho que não é, mas aí imagina. Eu pedi para separar e esqueceu do adubo orgânico. Enfim, deve ter um adubo moído. Enfim, o que que acontece? A gente faz adubação pré-plantio. Antes de preparar a área lá, qual é os adubos que a gente usa? O calcário, para corrigir a acidez. É como se o nosso solo sempre estivesse com azia no Brasil, né? Ele é sempre tão ácido. Quando eles estão ácidos, as raízes das plantas não conseguem enxergar o adubo. Porque esse adubo não fica solúvel. Ele fica solúvel quando a gente deixa ele quase neutro. Para isso, a gente coloca no solo o calcário, que seria tipo um eno, né? Um sal amargo, como diria meu pai, quase. Algo que vai aumentar o pH, isso vai tirar a acidez do solo. Então a gente corrige bem o solo, só que a cada tanto tempo, a gente tem que botar um pouco de calcário no pomar. Porque a acidez começa a acontecer de novo. Quando surge a acidez da própria chuva, a própria chuva vai acidificando o sol. Por que o solo brasileiro é ácido, né? Quase todos os solos brasileiros são ácidos. Porque chove mais do que evapora água. Em lugares que chove muito pouco e evapora muito, a gente geralmente tem solos alcalinos, que dependendo da constituição do ambiente, podem ser salinos. Porque o sal, a tendência do sal é parar no mar. O gaúcho pode fazer o quanto quiser de churrasco, o sal vai parar no mar. Por causa da chuva. Aí ele é bem carregado pela água. Agora, se eu tiver pouca chuva, como alguns lugares do Nordeste brasileiro, a gente tem solos salinos. E aí é bem complicado lidar com isso. A gente aqui, graças a Deus, o solo é ácido, porque o calcário é barato. Tem muito calcário no Brasil, fácil de resolver. Então a gente resolve imperplanetar o calcário, coloca fósforo também, que geralmente era para ser granulado. Aqui está um pó, mas enfim, imaginem que é fósforo. Fósforo geralmente é escuro, né? O NPK todo mundo deve conhecer, né? Bolinha branca é nitrogênio, a bolinha vermelha é branca, a bolinha preta é fósforo. Também teria aqui adubo orgânico curtígono. É possível usar e é bem interessante usar no pomar. Porque a gente está ainda adicionando matéria orgânica, que é algo bem importante. Como é que a gente faz? Em pré-plantio, é muito importante a gente corrija fósforo. Porque o fósforo, ele movimenta muito pouco no perfil do solo. Ele entra no solo muito pouco. Se eu botar só por cima, onde botar ele fica. Nitrogênio, que é a naureia, e o potássio, se eu tiver um solo bem arenoso, eu posso botar potássio em pré-colheita. Em pré-plantio, antes de plantar o pomar. Eu tenho que botar um pouco, ele não tem nada. Geralmente, solo arenoso, todo potássio que tem, a água leva. Então, eu tenho que parcelar bastante. Em solos argilosos, em geral, não preciso botar potássio. Em geral, no Brasil, os solos têm, na média, bastante potássio. Então, o que eu não posso esquecer? É fósforo e calagem antes de plantar o pomar. Se eu quero fazer um pomar orgânico, eu quero usar coisas... Eu não posso... Calcário eu posso usar, porque o calcário, basicamente, é um pó de rocha moído. É só isso. O fósforo, eu já tenho que cuidar um pouco. Porque os fósforos que eu tenho disponíveis, a maior parte deles são fósforos, os mais baratos, por quilo de fósforo, eles são fósforos rochas que receberam ataque ácido. Então, eu tenho... Na agricultura orgânica, eu não posso usar esses adubos. Mas aí, quem não tem essa preocupação, pode usar os adubos de fósforo. O fósforo não vai sair dali, você não vai contaminar o ambiente. Em geral, ele vai ficar no lugar onde ele está. Mas, se eu trabalhar com fosfato natural, que é uma demanda que muitos têm na agricultura orgânica, eu tenho que cuidar para aplicar o fosfato quando o solo está bastante ácido. Então, de preferência, eu aplico até primeiro o fosfato, e o solo tem que estar com pH abaixo de 5,5. Está abaixo. E tem que estar usando um fosfato natural de qualidade, como o arade, principalmente, tem alguns outros, que são de sedimentos, geralmente, da África. São sedimentos marinhos. Os fosfatos naturais que a gente tem no Brasil, eles quase não liberam fósforo. Então, você compra a dúvida, mas não está tendo efeito nenhum. É bem ruim. Então, eles só reagem em um solo aço. Então, isso eu tenho que fazer. Se eu não fizer, se eu não corrigir em pré-colheita, em profundidade, revolver o solo, eu não resolvo nada. Ah, mas, professor, eu sou daqueles que vão fazer a cova, para o mar pequeno. Na cova, você vai pôr fósforo e calado. Se você tiver um adubo curtido bom, também pode botar em pré-colheita, ou na cova também, bom. Você pode botar um balde aí, sem problema nenhum, desde que seja bem curtido. O que é um adubo bem curtido, pessoal? Um esterco bem curtido? Se é seco? Seco. De preferência, se ele foi compostado mesmo. Ele foi misturado com palha, foi feita uma compostagem. Vocês pegam o adubo, ele lembra uma borra de café. Uma coisa frio. Ele não tem cheiros mais. Esse é o verdadeiro. Vocês dificilmente vão encontrar. Aí, geralmente, vocês compram ele, e vocês tem o recompostado. Deixar um tempo ele, porque geralmente ele ainda está quente. ele ainda, se deixar parado, ele começa a fermentar de novo. Então, você vai ter que... Eu recomendo que vocês comprem, vocês deixem... Mesmo que seja composto pronto, vocês deixem ele parado um pouco para ver o que vai acontecer. Porque se ele reagir no solo, ele mata a vida do solo. E quando ele faz isso, ele imobiliza os nutrientes por um tempo. Não é bom. Porque o solo é vivo. O solo tem um monte de micro-organismos que nem o nosso intestino. Pensem assim, é uma flora intestinal. Quando a gente tem que tomar um antibiótico, a gente mata toda aquela flora, às vezes, dá diarreia, dá um monte de coisa. Aí, para você se estabilizar, tem que tomar algumas coisas, tomar um Yakult, alguma coisa assim. Então, o solo demora, para a gente... É bom não botar essas coisas no solo, porque a gente tira o equilíbrio das coisas. Aquece o solo. Tá bom? Então, a gente pode usar esse composto. Plantei o pomaro. O pomaro é uma mudinha nova, tipo aquelas ali de cima. Como é que eu faço a adubação? Eu vou pegar o calcário, só para demonstrar aonde que a gente aduba, tá? Subam aqui comigo. Pode ser aqui, ó. Pode ser aqui. Imaginem uma mudinha desse tamanho aqui. Do plantio em diante, quando ele começar a brotar, eu falo, olha, aqui já foi feito, de alguma forma, foi feita uma forma de formação aqui, tá? Abriu um pouco. Se é o Mateus, já pode dar mais, mas tá bom. O que que acontece? Onde é que eu ponho os adubos? E que adubos eu ponho entre o plantio e até começar a produção? Geralmente, eu vou adubar com nitrogênio, que é o adubo branco, a ureia, se eu vou trabalhar com adubo químico. Se não, eu vou trabalhar com adubos orgânicos, que tem um teor maior de nitrogênio, porque é o que a planta precisa. E o nitrogênio, por que que eu não boto antes, pessoal? Porque ele volatiza, ele lixivia, todos esses termos que a gente está falando, volatilizar, quer dizer que ele vira gás, vira amônia. Num dia muito quente, aplica ureia, um terço pode virar amônia. Se foi. Aí hoje em dia tem ureias que são protegidas para evitar isso. Se chover demais, o solo arenoso, leva tudo. Porque é muito. Então a ureia tem que botar aos pouquinhos quando a planta precisa. E não botar antes que ela não vai pegar. Então a gente vem e aduba. E o que que eu adubo? Até entrar em produção, só adubo com nitrogênio. Se eu trabalhar com agricultura orgânica e não puder usar adubos químicos, eu vou trabalhar com o que? Com adubos biofertilizantes e adubos que tem um teor de nitrogênio mais alto. Existe isso. É só a gente tem que se informar. Quem quer fazer agricultura orgânica, agroecológica, tem que trabalhar mais. Tem que aprender mais porque tem restrição de uso de insumos. Então a gente geralmente imagina numa planta jovem o local que a gente aduba. A gente imagina um anel em volta da planta e uma distância pelo menos um pé assim pessoal. Distante do tronco eu não posso botar adubo. Está bem? Por quê? Porque adubo em volta da planta não é bom. Então só. Então eu faço aqui. Eu imagino aqui. A quantidade é a quantidade que foi calculada. Enfim, isso depende de um monte de coisa. Não adianta eu dar fórmula planta para você. A gente põe assim. O que eu usei o calcário para vocês conseguirem enxergar onde é que é? A planta vai crescendo. Imagina a borda da copa e faz isso aqui. Mais ou menos na borda da copa. A planta vai crescendo e eu vou mudando esse anel. Deixando mais longe da copa. Sempre distante do tronco. nunca põe adubo aqui. Chega um ponto em que as plantas começam a se encostar. Imaginem aqui. Imagina essas plantas aqui. Eu posso fazer um anel? Ah, posso. Mas eu vou fazer um anel aqui e o outro vai começar. Mas uma planta dessas eu já posso, até por facilidade, fazer uma faixa em cada lado de adubação. porque imaginem vocês que eu já tenho uma área muito grande e eu preciso mecanizar esse processo. E aí vocês podem fazer até com uma máquina, com um trator, com uma máquina de um distribuidor de prato, centrífugo e tem umas aletas que direcionam para duas faixas. Aí o que eu imagino? Até o quarto, quinto ano, eu posso fazer aquela adubação ali. Depois, eu começo a fazer a adubação em faixas. Eu pego a borda da copa, faço uma faixa que sai um pouquinho para fora e um pouquinho mais para dentro. Dois terços para dentro, terços para fora. E calculo a quantidade que eu vou botar de adubo por planta metade em cada lado. Aí eu vou aqui. Geralmente, eu vou ter uma densidade um pouquinho maior e eu continuo fazendo. Eu vou fazendo uma faixa de adubação. Porque o que acontece? Chega um ponto aqui que as raízes se encostam e elas estão tendendo a direcionar tudo para fora. e aqui elas estão indo para lá. Então, facilita também a logística de fazer a adubação. Depois do décimo ano, média isso aí, oitavo, décimo, até por uma questão prática, se eu fiz todo aquele preparo que eu falei, se eu não fiz todo aquele preparo, as raízes vão ficar mais... Eu vou ter raízes em toda a área do pomar. Aí eu saio de uma borda para outra e eu adubo toda entrelinha. Ah, mas um pouco do adubo, professor, não vai ir fora, não vai ter... Vai, mas aqui vai ter vegetação. Pomar só existe com vegetação. Se você chegar ali no pomar, não for um lugar extremamente seco, porque é um lugar que é desértico, porque a planta está ali só porque tem um fio de irrigação. agora aqui tem que ter planta, tem que ter palhada, porque a praga, o ácaro que come o outro ácaro, quando aquele ácaro praga, que ele se alimenta não está, que causa o dano para nós, ele se alimenta do pólen de uma planta dessas. O inimigo natural se cria nessas plantas. Quando a gente roçar, a gente não pode roçar muito baixo, tem que roçar, deixar 10, 15 centímetros. Tem que entrar no pomar e molhar o pé, não adianta, eu vou cortar bem com o assaiadinho que deu no molho o pé. Não! A agricultura é pra se queimar, não adianta, usa bota. É ruim usar bota de borracha? É ruim passar frio, né, Josiane? Mas é agronomia, passa frio. Então, o que acontece? Vocês podem adubar em toda a área. Se vocês tiverem mecanização pra isso, melhor, ótimo, uma área maiorzinha é bom ter uma mecanização. Existem máquinas próprias pra café e pra citrus, tem muita máquina pra distribuir adubo bem. Tá bom? Onde adubar, a gente entendeu, né? Entenderam? Até 3, 4, 4 anos, de 4 a 10 anos, a partir de 10 anos. Onde é que a gente aduba? Em que momento a gente aduba? E o que é que eu vou adubar, Então, o fósforo, eu falei pra vocês, o adubo escuro, o fósforo, a gente geralmente coloca ele, principalmente em pré-colheita, pra resolver, faz uma fosfatagem, resolve, porque o solo é muito pobrezinho em fósforo, né? Quase todos. Então, a gente bota o fósforo e melhora o nível. A gente vai demorar pra botar fósforo, se a gente for certo. A gente vai ter que se preocupar todo ano, a partir do momento que ela começou a entrar em produção, eu tenho que não botar só nitrogênio, eu tenho que começar a botar os outros adubos, principalmente nitrogênio e potássio. Aí, o que eu faço? O nitrogênio eu tenho que parcelar. Lembram o que eu escrevi no quadro lá? Setembro, novembro, janeiro, março? Vocês adubam junto às brotações. Então, pelo menos em 3 vezes. Pode ser parcelado em 4 até. Então, se eu trabalhar com 3 vezes, eu adubo 40 até 30% do nitrogênio. Junto com o nitrogênio, se for um solo bem arenoso, eu posso colocar o potássio também parcelado. Se o solo for mais argiloso, eu posso botar o potássio só de uma vez. Isso varia. Ou posso botar assim, boto o potássio na primeira e na terceira e o nitrogênio nas três. Ou boto o potássio parcelado também. Tem um adubo que se vende aqui que é um bom adubo que é tipo um 20-0-20 ou um 25-20, uma coisa assim. Uma ureia cloretada. É um adubo branco e vermelho. Esse adubo é muito bom para pomar. Porque não adianta a gente ficar botando fósforo agora. A gente só vai começar a botar fósforo depois de uns anos quando a análise de solo começar a mostrar que está caindo um pouquinho o fósforo. Ou quando a análise folhado nos mostrar e a gente pode fazer análise folhado também nos mostrar que o fósforo baixou de um certo nível. Porque o fósforo está ali, ele se mantém e a gente botou uma boa quantidade lá em pré-colheita. Tem muitas deficiências nutricionais em sítios que a gente pode ver. Às vezes é um pouquinho difícil encontrar uma que outra, mas aqui não é bem isso. Às vezes... Ali é? Ali naquele ramo. É, é um começo. Então, que bom. Então, isso daqui, pessoal, não é um bem clássico, mas já dá para dizer que é. Quando eu tiver... Olha, a folha é formada de nervuras, né? Tem nervuras assim e assim, né? Quando eu tenho manchas, que não tenho certeza se é isso, mas se eu tiver... mosqueado de branco entre as nervuras, na parte verde do limbo, ficar mosqueado amarelado, assim, geralmente eu vou ter problema de manganês e zinco. A planta está me dizendo. Aqui é um caso, é um ramo meio ladrão, assim, não dá para se basear. Deixa eu ver. É isso aí, acho que é melhor. Não está muito clássico também. Mas vamos usar como referência, né? Quando é uma brotação mais nova e a folha está menor do que o tamanho natural dela, é zinco. Porque o zinco, ele é importante para produzir os hormônios de crescimento na planta. Então, quando falta zinco, as coisas ficam menores, crescem menos. Quando tiver o mesmo sintoma, não for numa folha tão nova, um pouquinho mais intermediária, e não reduzir o tamanho da folha, geralmente é manganês. Se eu tiver um V amarelo, assim, amarelo na ponta, e um V bem definido, e essa parte da ponta amarela, assim, essa parte amarela, e a outra parte, é magnésio. E aqui ocorre, só que a gente não está com sorte de encontrar. Então, tem várias coisas que a gente pode ir aprendendo, olhando, e aprendendo a observar o pomar. Só que muitos desses sintomas de deficiência se confundem com os sintomas que a gente viu lá, o amarelinho que o senhor falou, ele às vezes pode confundir com um sintoma de uma deficiência. O greening também. Então, tem até manuais na internet, vocês podem entrar em um site chamado fundecitrus.com, onde vocês têm alguns manuais que explicam isso, com fotos, vocês podem baixar o PDF, olhar, enfim, e isso é bem interessante, tá bom? Lá também tem vários vídeos que eu tenho. Vídeos, é bem legal. É bem legal. O Fundo de Defesa da Agricultura de São Paulo tem muito das questões das doenças e das pragas, né? Importante que a gente se preocupe em aprender, observar, não adianta só o fulano falou que é tal coisa, tem que ir lá observar no campo, tá? Outra questão, a gente já falou dos adubos, então, geralmente, quando eu for adubar fósforo de novo, depois que o pomar está plantado, eu vou colocar, geralmente, no inverno, na saída do inverno, fósforo, uma vez só. Se eu trabalho com adubo orgânico, geralmente, eu boto no primeiro fluxo de brotação, lá em setembro, na saída do inverno. Aí, eu posso botar todo ele, porque o adubo orgânico, ele libera devagar, quase todos os adubos orgânicos. Não estou falando em biofertilizante líquido, que é outra coisa. mas, se ter curtido no composto, a gente pode botar de uma vez só, e ele vai, ele mesmo vai liberando devagarinho, né? Muitos produtores têm usado adubo orgânico, porque o adubo químico está muito caro, né? Quem está comprando adubo químico, sabe o que dizer, como é que subiu o preço da ureia, né? Então, daqui a pouco, se torna inviável usar. Então, a gente usa um pouco, mas, reduz usando adubo orgânico, né? O orgânico seria só ester 3? Não, tem várias opções, compostos de lixo, compostos, compostos, tem algumas grandes cidades, tem composto de lixo urbano, que pode ser usado. Tá, mas você tem este arquivo de curral, só ele ou só. Sim, curtido, pode ser. Ele vai ter um monte de coisa, né? Mas, o que que acontece? E o bom, o melhor é que, se o senhor tivesse uma certa quantidade, um lote grande, acumular aquilo, deixar curtir mesmo, fazer tipo uma compostagem, um pouco mais, tirar uma amostra, mandar analisar, pra gente saber o que tem. Se for um pomar comercial, né? Não estou falando se você tem 3 plantinhas atrás da casa, mas, pô, eu tenho 2 hectares, é bastante coisa pra ser, já tem que pensar. Uma amostra, às vezes, é 40 reais, e você faz uma análise. É que eu produzo lá mesmo, porque eu tenho gado, aí eu vou juntando, misturo também, gado, frango, frango que eu separo. Isso, é bom. É, aí eu tenho de carneiro, que eu separo também. Esse é bem fraquinho, né? Carneiro é bem mais fraco. Aí, o que que eu faço? Eu acumulo durante uma semana, dá muito volume, cubro com a lona preta, aí eu vou fazendo 4 lotes. Com 30 dias, eu tiro a lona e uso. É, seria bom assim, depende da área que o senhor tem, seria bom ter uma ideia, se o senhor for fazer um pomaro mais comercial, a cada tanto tempo fazer uma análise, ver como é que está esse adubo. Mas, se é uma área pequena, pode usar ele em uma certa proporção, aí a gente tem que ver a situação, que planta aqui é pra saber a dose, né? Não dá pra sair chutando um valor. O senhor tem uma noção, assim, adubo, composto, composto orgânico, eu quando fazia na graduação, trabalhava com composto de lixo urbano. A adubação do milho, 20 toneladas por hectare, eu tava toda a adubação do milho. Mais ou menos. Faltava um pouquinho, que a gente botava com um pouquinho de ureia ali. Mas é bastante, né? Muito pouco. Por hectare, mas é bastante, só que milho é outra coisa, aqui a gente pode botar menos. Mas o senhor, o senhor pode usar o adubo sem problema nenhum. Uma vez que dá, duas. No caso do adubo, orgânico, esteve, a gente colocaria naquela primeira plantação, agosto, setembro, porque ele vai liberando ao longo do tempo, não é que nem o adubo, o adubo põe, então ele fica plenamente disponível. Esse ele vai liberando, então metade do nitrogênio, mais ou menos, no primeiro ano liberado. 80%, dependendo, entre metade e 80% do nitrogênio é liberado no primeiro ano. Tem um pouco que fica reagindo ainda. Então é bom, porque além disso, só tá adicionando matéria orgânica, que tem um efeito positivo, não só limita, a gente não consegue medir direito. Eu conto o guando também, acho que é. Não, não, isso aí é. Tchau. 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 Tchau.